E aí, pessoal, como é que vocês estão? Filipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva na área e agora trazendo atualizações especificamente para vocês para falar sobre a Everdome, um ativo que a gente tem acompanhado desde o seu lançamento há alguns dias, na verdade, há mais ou menos duas semanas e meia atrás o ativo foi lançado. Aliás, nem tudo isso foi listado no dia 8 de fevereiro lá na OKX, a antiga OKX, primeira corretora a trazer esse tipo de ativo para o mercado. Desde então, o ativo surfou uma boa onda de alta, chegando até próximo dos R$0,09,50, onde atingiu uma valorização de quase R$0,5 bilhão no market cap e depois acabou voltando para baixo, teve uma forte realização e aí está se recuperando, sendo cotado aproximadamente R$0,07 nesse exato momento. Vale lembrar, pessoal, que sempre quando a gente se aproxima do final de semana a gente tem uma retirada de dinheiro que é muito comum, na verdade, uma desaceleração do mercado e uma retomada sempre na segunda-feira. O mercado, em termos de volume negociado nas últimas 24 horas, sempre fica um pouco mais fraco durante os finais de semana. Vai lembrar também para você, e sempre leva isso em consideração, que nesse exato momento estamos sofrendo algumas quedas desde a quinta-feira do mercado como um todo, especialmente do próprio Bitcoin, por conta do medo do aumento das taxas de juros, especificamente por parte do governo norte-americano. Eu, particularmente, entrei na Everdome para especular para curto prazo esse ativo, que na minha visão pode trazer números ainda maiores ao qual ela está se mantendo agora. Sendo sincero, eu entrei no ativo para buscar os R$0,20 inicialmente, no curto prazo, só que eu já estou reduzindo um pouco a minha expectativa. Por quê? Tínhamos aí um mercado apontando bastante para cima nas duas últimas semanas, e por conta de todo o cenário macroeconômico, nesse exato momento nós temos um mercado tendendo para baixo. E é muito provável que durante o mês de março a gente tenha aí realmente uma elevação das taxas de juros, o que pode fazer com que todo o mercado venha a cair de forma mais forte. Por isso, eu estou reavaliando a minha meta para a Everdome, que inicialmente era de realização aos R$0,20, e agora eu estou colocando pela metade, ou seja, a minha meta de realização é tentar alcançar os R$0,10 por token. O que, obviamente, para quem pagou R$0,02, já vai dar um lucro muito interessante. Afinal de contas, lucro bom é lucro no bolso, mas isso não quer dizer que o potencial desse ativo se acaba se ele somente chegar aos R$0,10. Não, pelo contrário, esse ativo tem um projeto muito interessante, é um projeto integrado, inclusive, com a Metahiro, que é um outro ativo que eu continuo guardando ele em carteira há um bom tempo e que está sendo cotado aí também na fração muito próxima da própria Everdome. São dois projetos que trabalham de forma muito integrada, ou seja, um precisa do outro e o outro precisa do um para coexistirem, e, na minha visão, sim, eles podem performar muito bem ainda. Entretanto, vale você considerar que ainda tem muitos tokens para chegar no mercado da Everdome. Atualmente, temos R$5,5 bilhões no circulante e um fornecimento total de R$100 bilhões, ou seja, existem mais R$94,5 bilhões para entrar no mercado. Por isso, essa minha expectativa aí para curtíssimo prazo, para fazer essa geração de caixa com Everdome, especificamente no curto prazo. Sendo muito sincero, vou esperar até aproximadamente a metade da semana que vem para decidir a minha realização de lucro dentro da Everdome, para poder me reposicionar melhor dentro do próprio ativo. A comunidade que continua crescendo, chegando aí a 138 mil seguidores no Twitter, e a Everdome, que ainda pode aparecer em muitas outras corretoras. Apenas aqui no Coengico, ela está sendo listada aí na OKX e na BKX, por exemplo, até o momento. Mas esse ativo, nas próximas semanas, deve começar a entrar em outras boas corretoras, o que claramente vai trazer um bom potencial de valorização sobre o token. Esse é o cenário do momento da Everdome, né? Ela tem se mantido aí acima dos R$0,07, mas não tem tido força, pelo menos por enquanto, para voltar para os R$0,08, e se manter acima dele, como fez na semana passada, até porque tivemos aí uma pequena baixa de todo o mercado, e principalmente também por estarmos em um final de semana, é muito natural a gente ter também essa pequena retração. Por isso, vou continuar esperando o início da segunda-feira para entender se o ativo vai voltar a criar força novamente para ir buscar mais valor de mercado, para que isso possa fazer com que o preço possa continuar crescendo. Fica aí, então, a minha visão. Recomendo que você possa acompanhar nossas lives, nossas transmissões que acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8h da manhã e às 8h da noite, para que você também possa ir acompanhando passo a passo, ponto a ponto, como está a evolução da Everdome. E claro, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, dá uma olhada no primeiro link que está aqui na descrição. Lá você vai ter acesso à minha carteira de longo prazo, a operações de swing trade, e acesso a essa plataforma de conteúdo exclusivo, onde você vai pegar todas as mentorias que nós temos semanalmente, apenas com os assinantes do canal Ouro. Acesso à minha carteira de longo prazo, as minhas operações de swing trade. Você vai ter acesso a conteúdo para criptomoedas para iniciantes, gestão de carteira de forma inteligente, leitura dos sinais, aprender realmente a analisar o gráfico de um jeito fácil, operações de mercados futuros, e também como fazer renda passiva com as criptomoedas. Então, se você quiser saber muito mais sobre isso, dá uma olhada nesse link que está aqui na descrição para assinar o nosso canal Ouro com desconto. Fica aí a nossa visão sobre a Everdome. Que papai do céu abençoe você, abençoe seus investimentos. Tamo junto, é só comer e até o nosso próximo vídeo.